Um projeto da Universidade Federal do Paraná, em Toledo, tem colocado os alunos do curso de Medicina para auxiliarem o sistema de saúde neste difícil momento. Eles estão atuando em quatro diferentes áreas, sob a coordenação da professora Naura Angonese. Os alunos do primeiro semestre ao quinto semestre estão atuando na vigilância epidemiológica. O objetivo deles estar atuando na vigilância epidemiológica é manter os dados estatísticos atualizados, que são extremamente importantes para se tomar atitudes em saúde pública. Outra frente de atuação, eles estão atuando na teleorientações. Alunos do sexto, sétimo e oitavo período, junto com profissionais da área de saúde, tanto da Prefeitura quanto da vigésima regional, estão atendendo telefones, fazendo orientações para pacientes e para pessoas da cidade que têm dúvidas e eles estão ajudando nesse processo. E os nossos alunos do internato, esses alunos, eles estão atuando nas unidades básicas de saúde, no processo de triagem, principalmente da dengue e da síndrome gripal, e no nosso hospital SUS aqui, referência SUS, também estão agindo na triagem dos casos de síndrome gripal. São 60 estudantes do curso de medicina da UFPR atuando com a comunidade. Entre eles está o aluno Ângelo Fabris, que conversou com a gente. No meu caso, eu sou voluntário na vigilância epidemiológica, que consiste em auxiliar os profissionais da vigilância do município em registrar os casos de dengue e, eventualmente, do coronavírus. Nós vivemos aqui no interior do Paraná uma epidemia muito forte de dengue e que está se alastrando muito rapidamente e os casos estão descontrolados. Talvez essa não seja uma realidade tão forte nas principais capitais, porém aqui no interior do Paraná é uma realidade triste. E a pandemia do coronavírus, evidentemente, já causa uma sobrecarga do sistema de saúde. Então, nós, alunos, nós, universidade, estamos tentando, através do voluntariado, evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Por isso, a participação nossa como voluntários nesse sistema auxilia muito os profissionais de saúde. Além dessas ações junto à comunidade, professores e alunos do curso de medicina da UFPR em Toledo estão reunindo informações científicas publicadas recentemente em todo o mundo sobre o coronavírus. Estão fazendo um processo de seleção dos melhores artigos publicados nos últimos tempos agora em relação ao coronavírus e fazendo essa tradução para poder disponibilizar para os profissionais da saúde facilitando, assim, o entendimento desses novos dados e de tanto conhecimento que tem sido gerado no mundo. É a nossa forma, nesse momento, de estar atuando e tentando fazer a diferença na nossa região. Obrigada. 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 Obrigada.